E o baianinho de Mauá, que deixou o Felipinho mais perdido do que cego em tiroteio, amassando ele de 7 a 1. Acompanhe esse show do bruxo da sinuca. Ele jogou bastante com o Hilton nessa mesa aqui, só que tem uma mão galera, com as boas mãos não, ela jogou. Pediu pra subir o jogo lá? Pediu pra subir o jogo lá na Vague Vecca? Esse cara está branco, meu irmão. Galerinha, o jogo já vai subir pro Vague Vecca também, meu irmão galera. Felipinho falou que não podia jogar uma série só. Galera, salve aqui, a hora que finalizar o jogo eu peço aqui, antes de mandar um salve pra todos aí, tá? Tá aqui, bola do baianinho de Mauá galera. 4 a 0, o baianinho de Mauá. O jogo do Rio do Baianinho empatou o jogo, tá galera? Cada um ganha uma sessão. É, o baianinho tá tropeando agora. 5, o baianinho de Mauá. É, o baianinho. 5, 5, 6, 5, 5, 5, e tal. O melhor jogo é só tu que bate, é? Viu galera? Caralhinha, vou deixar o jogo rolando aqui, vou dar uma paradinha. só pra ir no banheiro. . 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